. Pode ser desse mesmo aqui. Não, ele quer cortar aqui. Vai girando mais isso. Vai embora. Vai embora. Vem ali. Ah, tá aqui, ó. . 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